Salve, salve família! O vídeo de hoje é sobre namoradas e esposas de jogadores do Corinthians. Quer saber quem são as companheiras de jogadores do Timão? Já deixa logo seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O Pedro Henrique, ele está com 33 anos e é casado com a Rafaela e juntos o casal tem uma filha. O Gabriel Moscado, de 18 anos, ele namora com a belíssima Júlia Silvestre. Sua conta no Instagram está chegando aos 100 mil seguidores. O Fausto Vera, de 23 anos, ele namora com a belíssima Aldana Mazete. Ela é cantora. O Rany L, de 27 anos, ele namora com a Amanda Beatriz. O Lateral Hugo, de 26 anos, ele é casado com a Tainara. Ela é dentista e juntos o casal tem um filho. O Lateral Esquerdo, Matheus Bidu, de 24 anos, ele é casado com a Paloma Keller. Ela está se formando em Direito. O Atacante Giovanni, de 20 anos, ele é casado com a Madu e juntos o casal tem um filho. O Gustavo Henrique, de 30 anos, ele é casado com a Letícia Vernes e juntos o casal tem dois filhos. O Yuri Alberto, de 22 anos, ele namora com a Isabela Pontes. Ela é empresária. O Grande Goleiro Cássio, de 36 anos, ele é casado com a Janara. Sua conta no Instagram está chegando aos 200 mil seguidores e juntos o casal tem dois filhos. O Gustavo Mosquito, de 26 anos, ele é casado com a Rafa, de 27 anos e juntos o casal tem dois filhos. O Atacante Arthur Souza, de 21 anos, ele namora com a Duda Figueiredo. Ela está se formando em Direito. O Meio Campista, Breno Bidon, de 19 anos, ele namora com a Belíssima Pietra Rossi. Ela é jornalista e sua conta no Instagram está chegando aos 100 mil seguidores. O Michael, de 26 anos, ele é casado com a Liara. Ela é empresária. Sua conta no Instagram está chegando aos 100 mil seguidores e juntos o casal tem dois filhos. O Grande Capitão Fagner, de 34 anos, ele é casado com a Bárbara Lemos e juntos o casal tem dois filhos. O Paraguai Romero, de 31 anos, ele é casado com a Gabriela e juntos o casal tem dois filhos. O Zagueiro Félix Torres, de 27 anos, ele é casado com a Júlia e juntos o casal tem dois filhos. O Grande Paulinho, de 35 anos, ele é casado com a Vivian Pereira. Ela é formada em Medicina e juntos o casal tem dois filhos. O Rodrigo Garro, de 26 anos, ele é casado com a Mille. Mas e aí, torcedor, o que achou do vídeo mostrando as namoradas e esposas de jogadores do Corinthians? Comenta aqui embaixo, comenta também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje... E aí, por favor!